A venda do quórum regimental, presente o Ministério Público, está aberta a sessão ordinária de número 1294. Tem a votação da ata. Em votação a ata da sessão anterior, em votação. Aprovada a ata. Passamos para o processo. O processo da pauta inicial, há um pedido de revisão do... Na sequência de julgamento. Do Ministério Público, ainda está... Oferecer a nobre relatura. Já tem o nosso parecer. Já tem, já? Já. Sim? Sim, sim. Pode dar prosseguimento. A relatoria para o seu relatório. Já fez a leitura do relatório, não é? Já. Então, passamos a palavra ao nobre procurador para o seu pronunciamento. Processo número 16.212. Senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras. Trata-se da prestação de contas da Assembleia Legislativa, referente a 2011, responsabilidade do senhor José Elson Santiago de Mello, encaminhada tempestivamente à corte. Após a fase de contraditório, a instrução ratificou as inconsistências apuradas, os registros contábeis das variações patrimoniais relativas à movimentação do almoxarifado e ainda a irregularidade dos pagamentos efetuados aos parlamentares em razão de convocações para sessões extraordinárias, pugnando pela devolução de R$ 2.901.545. O feito chegou ao MPC em 21 de janeiro de 2015, quando, depois de verificada a omissão na fase de instrução, o parque considerou necessária sua complementação, com vistas à averiguação do enquadramento legal e finalidade pública das despesas executadas nos elementos de despesa 33.90.93, correspondente a indenizações e restituições de mais de R$ 8.700.000, e no elemento 33.90.18, referente ao auxílio financeiro a estudantes, de R$ 30.705,17, e no elemento 33.90.08, referente a outros benefícios assistenciais, de mais de R$ 5.500.000, por determinação do nobre relator, o responsável foi novamente citado, contudo, não se pronunciou. Na sequência, sem que tenham sido tomadas as providências solicitadas pelo Ministério Público, apesar de reiterado, em 24 de novembro de 2016, o feito foi incluído na pauta da sessão plenária de número 1.292, no momento em que o Ministério Público pediu vistas do feito. O processo retornou ao MIPC em 1º de agosto corrente. Compulsando os autos, de acordo com os históricos desempenhos escriturados nos elementos de despesas não analisados, verifica-se que os valores contabilizados, como outros serviços assistenciais, são pertinentes a benefícios de auxílio de saúde dos servidores ativos, inativos e pensionistas, além de auxílio funeral, portanto, estão justificados. Contudo, os valores pagos como auxílio financeiro a estudantes não foram devidamente justificados, assim como as verbas indenizatórias dos parlamentares no exercício, custos montantes estão apropriados no elemento de despesa 33.90.93, referentes a indenizações e restituições, sim, às prestações de contas respectivas. Por essa razão, faz-se necessária uma análise mais detalhada para verificação do enquadramento legal e da finalidade pública dos citados dispêndios. Antes exposto, o Ministério Público de Contas opina, através de seu procurador, João Isidro, primeiro pela irregularidade da matéria, sob a responsabilidade do senhor José Elson Santiago de Mello, presidente, à época, com foco nas letras B e C do inciso III do artigo 51 da Lei Cumprimentar 38, pela condenação do mesmo, ordenador dos pagamentos, ao ressarcimento dos valores impugnados no montante de R$ 2.901.545, pagos a título de participação em sessões extraordinárias em violação à Constituição e com base no capto do artigo 54 da Lei Cumprimentar 38. Multa acessória ao mesmo gestor com base no artigo 88 sobre tal valor. Quarto, pelo registro e atuação de processos autônomos para apuração da verba indenizatória concedida no montante de R$ 8.735.938,79, cujas prestações de contas não foram encaminhadas ao tribunal, finalmente, pelo registro e atuação de processo autônomo para apuração da legalidade e finalidade pública de valores pagos a títulos de auxílio financeiro a estudantes de R$ 30.705,17, é o parecer. Com a palavra, nobre relatora. Como eu já li na sessão passada o relatório, eu vou direto ao voto. Então, pela emissão de acordo com fundamento na linha B, do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, considerando irregular a prestação de contas da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, exercício 2011, de responsabilidade do senhor José El Santiago de Mello, presidente da mesa diretora, exercício 2011, em face do acima relacionado. Deixo de aplicar a multa e sem imputar devido à devolução do valor impugnado ao senhor José El Santiago de Mello, por analogia e ao que consta em decisões desse Tribunal de Contas contida nos acordos plenário número 9.514-2016, 9.517-2016, pela notificação do atual presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, que adote as providências necessárias à conduta correta para execução de despesas dentro dos procedimentos legais, sob pena de responsabilidade na hipótese de descumprimento, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto, dividindo apenas numa situação que é o seguinte, nós tínhamos algumas situações, uma delas já resolvida, inclusive resolvida por vossa excelência, quando estava na presidência, que é a situação das sessões extraordinárias, emenda constitucional de 2009, este é o ano de 2011, e nos julgamentos similares, quando o tribunal julgou as câmaras, já entendeu que estava na fase de acomodação. Então, nesse modo, perfeitamente correta a posição da nobre relatora. os benefícios assistenciais estão corretos, apesar de estarem contabilizados, como esse nome, fazem parte de direitos de servidores, devidamente acautelados, ilegalizados, aquela verba de 5.580, que inclusive o doutor Parque coloca e corretamente classifica. temos o problema das indenizações, da verba indenizatória, e aqui a nobre relatora pede que seja notificado o atual gestor para que ele regularize isso, e seria interessante que se falasse que são estas as verbas que precisam ser devidamente regulamentadas. Elas já têm um norte, mas precisam ser adaptadas à nova colocação e transparência, então isso é necessário que seja feito. mas o gestor não veio para responder sobre o auxílio financeiro a estudantes, que eu acredito que inclusive está autorizado em lei, mas não veio. Então, nesse sentido, eu voto com a nobre relatora do modo como está, pedindo inclusive a notificação para a devida regulamentação do pagamento de indenizações e restituições, como foi feito a nível municipal, mas com relação ao auxílio financeiro, ao invés da tomada de contas, voto pela devolução de R$ 30.705,17. É como voto, senhora. Conselheira do Cineia. Senhor presidente, eu também voto com a nobre relatora, mas com o entendimento também da devolução do auxílio financeiro aos estudantes, até a comprovação da previsão legal. Você acompanha o voto, mas... Conselheiro Malheiro, com a relatora, mas acrescentando essa devolução. Então fique em empate. Eu desempato, eu acompanho a conselheira relatora. Por maioria, nos termos... Só no caso desse aqui, da notificação, nós vamos especificar, eu acato a especificação. No caso de só, pela notificação atual, presidente da Assembleia, para que adote as providências necessárias, a conduta correta para execução de despesas, dentro dos procedimentos legais. Acho que aqui a gente poderia explicitar bem a questão das verbas idenizatórias. Então, está. A gente trabalha bem essa quarta, essa notificação. Então, por maioria, nos termos o voto da conselheira relatora. Passamos para o processo 20.564. Com a palavra, o conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, conselheira do Doutor Mariera. Trato os autos da análise da auditoria de conformidade realizada na Prefeitura de Sena Madureira para averiguar o planejamento e execução contratual para o fornecimento de combustível no exercício de 2014, a partir de informações solicitadas por ofício circular da DAFO, número 10, barra 2015, constante à folha 17 dos autos, e visita técnica realizada entre os dias 31 de agosto a 4 de setembro de 2015. Caminada a documentação levantada da DAFO, essa em relatório de análise técnica, folhas 38, barra 61, identificou várias deficiências sem face das quais citou eletronicamente o gestor senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito à época, João José Bispo, secretário municipal de administração, e ainda o senhor João Paulo Cavalcante Dávila Neto, pregoeiro do município, as folhas 103, barra 105. Desses, apenas o senhor prefeito, após solicitação de prorrogação de prazo que lhe foi concedido, apresentou defesa às folhas 109, barra 116, por sua procuradora, doutora Maiara Cristine, bandeira de Lima, o ABAC, número 3.580, com procuração acostada nos autos à folha 117. Os demais citados deixaram passar em álbis as suas oportunidades de defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões à folha 119. Caminada à defesa Zadafo, essa em relatório de análise técnica conclusiva de folha 121, barra 130, opinou por manter as impropriedades do relatório preliminar de análise técnica, imputando a responsabilidade exclusivamente ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito à época, em relação aos seguintes achados dois pontos. A, ausência de realização de pesquisa de preços. B, não designação formal de representante da administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato. C, fragilidade no processo de fiscalização da execução ou do fornecimento de combustível contratado. E D, superfaturamento. No caso, ele está aqui sobrepreço. Quatro, encaminhado o processo ao Ministério Público de Contas e expor sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciam feitas as folhas 134 e 137 dos autos. Se viu o presente feito por distribuição em 3 de agosto de 2015 e, após a instrução devida, retornou ao meu gabinete em 23 de março de 2017. Esse é o meu relatório, excelência. Com a palavra, o nobre procurador para o seu pronunciamento. A análise inicial constatou a existência das seguintes falhas e irregularidades no consumo de combustível em cena madureira do exercício de 2014. Inexistência de estudos técnicos preliminares ou levantamento da adequada quantidade de combustível necessária para a execução das atividades no decorrer do exercício. A ausência de realização de pesquisas de preços. Não designação formal de representante da administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato. Realização de despesas sem a devida comprovação da finalidade pública no valor de R$ 562.710,28, comprovando a fragilidade no processo de fiscalização da execução ou do fornecimento. Aquisição de combustíveis com valores superiores ao preço médio estipulado em contrato decorrente da não aplicação do percentual de desconto do vencedor, caracterizando o superfaturamento de R$ 3.766,10. Foram citados para a defesa do Sr. José Raimundo de Souza da Silva, prefeito à época, João José Bispo, secretário de administração à época, e João Paulo Cavalcante Neto, pregoeiro à época, sendo que apenas o primeiro aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo da equipe técnica rechaçou os argumentos apresentados pela defesa, sugerindo a devolução do valor devidamente atualizado e a aplicação de multa aos responsáveis. constata-se que o ente municipal realizou a contratação da empresa Posto Iaco por meio do contrato número 1, decorrente do pregão presidencial 33 de 2013, para o fornecimento de combustível e derivados de petróleo para o abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura. Entretanto, o ente municipal não providenciou a realização de estudos técnicos preliminares ou levantamento da adequada quantidade necessária, que ocasionou um superdimensionamento no percentual de 353% para o óleo dígio e 634% para a gasolina. Constata-se também que a administração realizou apenas duas cotações de preços para a aquisição dos produtos contratados, o que contraria o entendimento consolidado no âmbito das cortes de contas de que a administração deve estimar o preço da licitação em pelo menos três orçamentos elaborados por fornecedores do ramo. As pesquisas providenciadas junto ao endereço eletrônico da Agência Nacional de Petróleo na fase do contraditório, embora façam referência ao mês de dezembro de 2013, foram realizadas em 6 de abril de 2016 após a realização do pregão presencial 33, não sendo suficiente para demonstrar no dia de hoje que aquela contratação foi justa e vantajosa. Além disso, verifica-se que o ente não designou formalmente um representante da administração para fiscalizar o contrato que contraria o artigo 67, caput e parágrafo primeiro da lei 8666. A figura do fiscal de posto, alegada pelo responsável, não suple a exigência, pois a função desse fiscal, como bem destacado pela área técnica, não é simplesmente acompanhar em loco todos os abastecimentos, mas também informar se houve eventuais vícios, irregularidades ou baixa quantidade dos serviços prestados pela empresa contratada, propor soluções para a regularização de eventuais falhas e problemas, bem assim, postular as sanções que entender cabíveis. Ademais, em que pese o gestor tenha noticiado após a citação saneamento de testes da irregularidade, não se vislumbra nos autos nenhuma cópia de portaria designando o servidor para o cumprimento da tarefa. A ausência do fiscal gerou fragilidade no processo de fiscalização, eis que o consumo de combustível informado pela prefeitura foi inferior ao comprovado pelas notas fiscais de pagamento no exercício, resultando uma diferença de pouco mais de 34 mil litros de óleo diesel comum e S10 e 128 mil 266 litros de gasolina comum que representam um gasto de combustível sem a devida comprovação da finalidade pública do valor já citado de mais de 560 mil reais. Não bastasse isso, constata-se a ocorrência de superfaturamento de 3.766 reais e 10 centavos em razão da não aplicação do percentual de desconto que deveria incidir sobre o preço médio levantado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis nos termos do item 19.3 do edital. Desse modo, a procuradora Ana Helena opina, número 1 pela condenação do senhor prefeito à época, José Raimundo de Souza da Silva, a devolver 566 mil 476 reais e 38 centavos à municipalidade em razão das impugnações feitas, em razão da aquisição de combustível com valores superiores ao preço médio decorrente da não aplicação do percentual já referenciado, atualizada e acrescida dos juros de mora devidos nos termos do artigo 54 da lei complementar 38, aplicação de multa acessória sobre o tal valor, aplicação de multa sanção por ato de gestão ilegítimo e anticonômico, aplicação de multa ao senhor João José Bispo por promover a abertura de processo solicitatório, tendo como objetivo a aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, sem a realização de estudos técnicos preliminares, aplicação de multa ao senhor João Paulo Cavalcante da Vila Neto, pregoeiro, em razão da ausência de cotação de preços realizada junto a fornecedores e a falta de justificativa emanada pela autoridade competente e finalmente pelo encaminhamento de cópia da decisão ao douto Ministério Público Especial para as Providências que entenderam adotar, é o parecer. É o parecer. Ao Ministério Público Especial ou ao Estadual? Estadual. Estadual. Com a palavra o nobre relator. Muito obrigado, senhor presidente. E prossigo assim, ante o exposto em fase de tudo que foi visto no processo quanto às irresponsabilidades dos gestores, eu voto 2.1. Pela emissão de acórdão condenando o senhor José Raimundo de Sousa da Silva, prefeito à época, a devolver aos cofres da municipalidade a importância de R$ 566.476,38, sendo R$ 562.710,28, decorrente do gasto de combustível, sem a devida comprovação de finalidade pública, e R$ 3.776,766,10, em razão da aquisição de combustível com valores superiores ao preço médio da tabela ANP, decorrente da não aplicação do percentual de desconto vencedor atualizado e acrescido de juros de mora devido, estudo nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38,93. 2. Pela aplicação de multa acessória ao senhor José Raimundo de Sousa da Silva, prefeito à época, conforme o artigo 88 da Lei Complementar 38,93, no valor de R$ 56.647, correspondente a 10% de todo o valor a ser devolvido em face do dano causado ao erário de tudo da ciência este tribunal. 3. Pela aplicação de multa sanção ao senhor José Raimundo de Sousa da Silva, prefeito à época, conforme o artigo 89, nesses 2 e 3, a Lei Complementar 38,93, no valor de R$ 14.280, em razão de face de grave infringência à norma legal de ato de gestão ilegítima ou antieconômica, de que resultou um justificado dano horário. 4. Pela aplicação de multa sanção ao senhor João José Bispo, secretário de Administração à época, com fruto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Estadual 38,93, no valor de R$ 7.140, por promover a abertura de processo licitatório, tendo como objeto a aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, sem a realização de estudos técnicos preliminares quantitativos necessários para a elaboração da estimativa de consumo de combustível para o exercício 2014. 5. Pela aplicação de multa sanção ao senhor João Paulo Calvocante da Ávila Neto, pregoeiro à época, com fruto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Estadual 38,93, no valor de R$ 3.570, em razão da ausência de cotação de preços realizada junto a fornecedores e a falta de justificativa emanada pela autoridade competente. 6. Pelo encaminhamento de cópia da decisão do Ministério Público do Estado do Acre, com fundamento no artigo 36, inciso 6 da Lei Complementar 38,93, para conhecimento e adoção das previdências que entender necessárias, em razão do descumprimento da Lei de Licitações e Contratos Lei 8.666,93. Após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito, eu selecionei o meu voto. Pois não, conselheiro, em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheira. Eu selecionei o acompanho o voto na íntegra do nobre relator, mas o processo de cotação às vezes não é feito principalmente pelo pregueiro, mas pelo secretário de administração. Então, nessa linha, eu só tiraria o pregueiro e aquela multa de 14,280, porque já tem a multa de 56, 60, Eu concordo com a excelência, a excelência tem razão que está sobrecarregando demais, que a responsabilidade é dele lá, publicidade do editar é dele lá. Aí vem a multa do secretário, vem a multa do prefeito, mas não, fica já de 10%. Obrigado. Conselheira do Cineia. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira na Lugoveira. Conrelatou, senhor presidente. Então, não na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 19.093. Muito obrigado, excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro Antônio Malheiro. Agora, tratam os autos da análise e documentação do contrato número 184, de 2014, celebrado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Florestal da Indústria do Comércio e dos Serviços Sustentáveis Sandense e a Central de Cooperativa de Produção de Movilhador para o seu financiamento. Fiscalizam-se convênios entre a Secretaria de Desenvolvimento Florestal da Indústria do Comércio e dos Serviços Sustentáveis do Estado e a Central de Cooperativas de Produção dos Moveleiros e Masceneiros do Estado ou Unimac. Foram examinados os convênios 2, 6 e 9, os dois primeiros de 2011 e o último de 2013, cujos objetos baseavam-se na implementação de ações visando ao fortalecimento da economia florestal através da estruturação do setor marceneiro do Estado. A análise inicial verificou indícios de contratações sem licitação por parte da Unimac na execução dos recursos, além da ausência de prestação de contas das contrapartidas não financeiras. Após o contraditório, a instituição considerou que os pontos inicialmente destacados foram esclarecidos, todavia, novas irregularidades foram detectadas através da análise da documentação carregada pelo responsável. Os documentos revelaram pagamentos indevidos de despesas bancárias, a ausência de comprovação e recolhimentos obrigatórios à Previdência Social, a ausência de documentação fiscal atestando pagamento a fornecedores, diárias sem prestação de contas e falta de comprovação da devolução de saldo residual dos convênios, além de ausência de extratos bancários da conta corrente e aplicação financeira. Em vista disso, fez-se necessária nova citação do gestor, na oportunidade também foi citado o senhor Eder Fideres da Silva, fiscal dos convênios, considerando que este não realizou o parecer de análise das contas, eximindo-se de sua obrigação de manifestar-se quanto ao saneamento, providências e comunicação das falhas encontradas. Os gestores carregaram os autos tempestivamente suas razões justificativas conforme folhas 2, 3 e 2, 6 e 7 e além dos anexos 4 e 5 da matéria. O relatório conclusivo avaliou que foram saneadas as ocorrências relativas à ausência de extratos bancários, atestando as respectivas devoluções ao erário de taxas bancárias indevidamente cobradas, multas e valores residuais de convênio, além da comprovação de parte dos pagamentos a fornecedores e da regularidade das diárias concedidas. Contudo, não foram esclarecidas as seguintes situações. Sobre o convênio número 2, a ausência dos comprovantes de recolhimento de INSS de mais de R$ 90 mil, a ausência de comprovação fiscal de pagamentos a fornecedores no montante de R$ 2.617,80. Sobre o convênio 6, a ausência de comprovantes de recolhimento ao INSS de R$ 43.996,00, e a ausência de comprovação fiscal de pagamentos de R$ 11.733,40. Em razão disso, a área técnica pugnou pela devolução dos valores não comprovados nas prestações de contas dos recursos concedidos à UNIMAC, objeto dos convênios 2 e 6, sem prejuízo da aplicação de multa. Ante o exposto, considerando a apuração de dano aos cofres do Estado, o Ministério Público de Contas, por seu procurador João Isidro, opina pela irregularidade das contas dos convênios 2 e 6, de 2011, celebrados entre a SEDENS e a UNIMAC, bem como a condenação solidária dos gestores responsáveis, ou seja, o secretário da pasta e o fiscal dos convênios a devolverem R$ 14.351,20 ao Estado, na forma do caput do artigo 54 da Lei Complementar 38, acrescida de multa acessória, com base no artigo 88 do mesmo diploma, em razão da realização de despesas não comprovadas por meio de documentação, conforme noticiado nos itens 1.2 e 2.2, que se referem, deixe de parecer, se refere à falta de recolhimento de contribuições ao INSS. Cabível ainda a comunicação do apurado à Receita Federal no Estado para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado nos referidos itens, sub-itens 1.1 e 2.1 deste parecer, que é justamente o fato de não ter havido recolhimento do INSS, e no outro caso, pelo fato de pagamento sem cobertura documental. É o parecer. com a palavra o nobre relator José Augusto. Muito obrigado, senhor presidente. Ante o exposto e considerando a apuração de dano ao horário, eu voto dois pontos a prevenção de acórdão considerando irregulares as contas dos convênios 002-2011 e 006-2011 celebrados entre a Secretaria do Estado e Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, Sedens e a Central de Cooperativas de Produção dos Moveleiros e Marceneiros do Estado do Acre, do Unimac, conflito na linha C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar 38,93, em face de não ter sido esclarecidas as seguintes situações. Do convênio 002-2011 a ponto 1, ausência dos comprovantes de recolhimento do INSS do valor de 94,1909,95, relativos à contratação da empresa SM Constituição e Serviços Limitada e a 2, ausência de comprovação fiscal de pagamento a fornecedores no montante de 2.617,80, b, do convênio 006-2011, b1, ausência do comprovante do recolhimento do INSS do valor de 43,996,00, relativos à contratação da empresa Lopes e Cavalcante Limitada e b2, b.2, ausência de comprovação fiscal de pagamentos a fornecedores do montante de 11.733,40, b, pela condenação solidária dos senhores José Edivaldo Soares Magalhães, secretário da época e senhor Reda Fidelis da Silva, secretário fiscal dos convênios da época, a devolver aos cofres do Estado do Acre a quantia de 14.351,20,00, na forma do capítulo do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38,93, acrescida dos juros de mora devidos até a data do depósito do danciência ex-tribunal. C. pela aplicação de multa assessora solidária aos senhores Edivaldo Soares Magalhães e a Eder Fidelis da Silva no montante de 10%, sob todo o valor a ser devolvido, confuso no artigo 88, a Lei Complementar Estadual 38,93, em razão da realização de despesas não comprovadas por meio de documentação fiscal, em face da ausência de comprovação fiscal de pagamentos a fornecedores do montante de 2.617,80, e também 11.733,40, centavos. D. Pela comunicação do apurado à representação da Receita Federal do Acre para as providências que tenderam a adotar em razão da ausência dos comprovantes de recolhimento do INSS no valor de R$ 94,99,95, relativos à contratação na empresa SM Constituição e Serviços Limitada e a ausência dos comprovantes de recolhimento do INSS no valor de R$ 43,996,00, relativos à contratação na empresa Lopes e Cavalcante Limitada após a sua validade de estilo pelo arquivamento feito. É meu voto, Excelência. Em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora senhora senhora. Conselheira do Cineia. Senhor presidente. Conselheira Ana Lugoveia. Com o relator, senhor presidente. Não unanimidade nos termos do voto do conselheiro. Relator, passamos para o processo 18.745. Com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Volta, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor José, Estefã, Barbari e Filho, autuada como tomada de contas por ter sido apresentada fora de prazo. A arrecadação total do município atingiu R$ 17.013.000. A receita corrente líquida foi calculada em R$ 16.204.000. A despesa realizada foi R$ 16.511.000, havendo, portanto, um superávit. Quanto à apuração dos limites relativos à aplicação dos recursos na educação e saúde, bem como os limites máximos para a despesa com o pessoal, tal ficou comprometido inicialmente em função do encaminhamento parcial de empenhos por meio digital ou um repasse coerente ao poder legislativo de R$ 512.600. Foi apresentada defesa, inicialmente havia saldos não comprovados, duas vezes o gestor se pronuncia, a DAF analisa toda a documentação nova e após a análise da última documentação juntada aos autos, a inspetoria em seu relatório até complementar de folhas 534 e 544, concluiu pela irregularidade das contas em face da defesa não ter sanado todas as irregularidades apontadas nos relatórios anteriores, restando, segundo seu entendimento, o envio intempestivo da prestação de contas, a não comprovação do saldo patrimonial em função de divergência no demonstrativo patrimonial, gasto na manutenção e desenvolvimento de ensino de apenas 16,58% da receita base de cálculo, a despesa de pessoal de 63,0 mês e 0,6% da receita corrente líquida do município, não criação do controle interno, contratação de serviços de locação de sistemas e de auditoria contábil sem comprovação da realização de procedimento listatório no valor de 51.336,42 reais. Foi apensado o relatório de gestão fiscal do segundo semestre de exercício em análise, o doutor Parque se pronunciou através da ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, excelência. Com a palavra o nobre procurador. O exame procedido após a fase contraditória utilizado pelo senhor José Estefan Barbarifílio e pela contadora Raimunda da Luz Melo da Rocha atestou a permanência das seguintes falhas e irregularidades. Envio o intempestivo da prestação de contas, falta de comprovação de saldo, não comprovação da aplicação mínima de recursos com os profissionais do magistério e com o ensino, ausência de comprovação da aplicação mínima de recursos com a saúde, não comprovação do atendimento ao limite máximo para o gasto com o pessoal, ausência de controle interno e contratação da empresa Vance assessoria e auditoria contábil limitada de mais de 50 mil sem licitação. Com efeito, os responsáveis foram novamente citados para a defesa, mas não aproveitaram a oportunidade. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 18 de 10 de 2016, ocasião em que sugerimos a emissão de parecer prévio pela reprovação das contas e aplicação de multa aos responsáveis. Em razão de nova defesa, foi encomendada a respectiva análise. O relatório conclusivo constatou que os novos documentos carreados comprovaram a aplicação mínima dos recursos com os profissionais do magistério e com a saúde permanecer o procedimento licitatório sem qualquer justificativa para a contratação direta. Apesar das despesas realizadas em processos distintos, não terem atingido o limite legal fisiciado para a dispensa de licitação, o valor global referente ao pagamento da contratação desse serviço excedeu o limite previsto para a dispensa de licitação, configurando fracionamento irregular de despesas e, consequentemente, descumprimento da lei de licitações. Além do mais, o relatório, digo, responsável não demonstrou nos autos a hipótese de inexigibilidade de licitação que pudesse justificar a mencionada contratação e, desse modo, a procuradora Ana Helena Alpina, número 1, pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de Porto Valter referente a 2013 com base nas letras A e B do inciso 3º do artigo 51 da lei complementar 38 por analogia. 2, pela aplicação de multa ao gestor ou governante José Estefan Barbarifílio dosada a critério plenário em razão de graves infringências à norma legal com base nos itens 1º e 2º do artigo 89 da lei complementar 38 Aplicação de multa número 3 da senhora Raimunda da Luiz Mello da Rocha contadora a critério plenário em razão das inconsistências contáveis mencionadas neste parecer a teor do item 2º do artigo 89 da mesma lei complementar 38 encaminhamento de cópia da decisão ao doutor Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção de providências que entender cabíveis é o parecer Com a palavra o nobre relator Obrigado Excelência Excelência assim sendo voto pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas do Sr. José Estefan Barbari Filho ex-prefeito do município de Porto Valter referentes ao exercício de 2013 e pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Porto Valter para o seu julgamento de acordo com o ordenamento constitucional em face das seguintes falhas e irregularidades como falhas em vio da presente prestação de contas fora do prazo ausência do sistema de controle interno não comprovação e correção e diferenças entre o saldo patrimonial apresentado no balanço e aquele demonstrativo patrimonial e das irregularidades gastos como manutenção e desenvolvimento de ensino de apenas 14,58% da receita base de cálculo despesa com pessoal do executivo 63,06% da receita corrente líquida contratação de serviços de locação de sistemas no valor de 51.336 reais sem procedimento listatório em destaque pela emissão de acordo pela imputação de multa no valor de 14.280 reais ao senhor José Estefan Barbari Filho ex-prefeito em face das irregularidades praticadas pelo desapensamento e arquivamento do processo 18.490 que é o relatório de gestão fiscal do segundo semestre daquele exercício pela determinação atual gestor para a recondução imediata dos valores da despesa do pessoal aos limites da lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista tal desatino pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual após providências que entendem pertinentes em face da infringência aos artigos 89 e 100 da lei 8666 e após pelo arquivamento dos autos e como voto em votação com a palavra o conselheiro José Augusto Araújo de Faria o relator excelência conselheira com o relator senhor presidente conselheira com o relator senhor presidente na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator dada a ausência do conselheiro Antônio justificada do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias retiramos de pauta os dois processos da sua relatoria passamos para o processo 20.031 eu passo a relatar trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Feijó de Feijó referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014 responsabilidade dos senhores Pedro Rodrigues Cavalcante Neto e Cláudia Eugênio Silva de Oliveira os dois dividiram esse exercício de 2012 inicialmente foram citados o senhor Pedro Rodrigues Cavalcante Neto responsável no período inicial e a contadora senhora Maria Tereza Gomes Machado Cavalcante que antecederam que atenderam o chamado após relatório complementar verificou-se a ausência de citação do segundo responsável o senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira que após citação não aproveitou a oportunidade em relatório complementar a área técnica apurou como pendente de regularização as seguintes inconsistências subsídio pagos indevidamente a vereadores no valor de 451 reais e 29 centavos demonstrativo de licitações em desacordo com o manual de referência da nossa resolução 87 de 2013 ausência de controle interno e por fim opinou pela irregularidade das contas e devolução dos 451 reais e 29 centavos de responsabilidade do senhor Cláudio Eugênio da Silva de Oliveira e a multa prevista no artigo 88 da lei orgânica desta corte aos seus respectivos responsáveis para ser ministerial a folha 86 é o relatório do senhor com a palavra o nobre procurador trata-se de prestação de contas tempestiva da gestão de 2014 do poder legislativo de Feijó tendo como responsável o senhor Pedro Rodrigues Cavalcante Neto até 1º de abril do exercício e do senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira de 15 de abril em diante cuja análise apontou distorções nos demonstrativos contábeis pagamento a maior de 15.791 reais e 29 centavos a vereadores falta de informações cobradas pela resolução 87 do tribunal e falta de controle interno citado o primeiro gestor e a senhora Maria Tereza Combs Machado Cavalcante contadora a resposta acostada apenas eliminou parte do valor excedido na remuneração dia a dia passando para 451 reais e 29 centavos sob responsabilidade do senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira que citado na sequência não se defendeu nessas condições concordamos com a proposta de seu julgamento como irregular por enquadramento nas letras B e C do inciso terceiro do artigo 51 da lei complementar 38 mediante a imputação do débito que apesar de 451 e 29 não pode ser liberado como fala o artigo 103 da constituição da lei orgânica do tribunal e a imputação do débito embora pequeno e das multas cogitadas pela análise como já antecipei lembrando que a cursa não pode liberá-lo a pretexto de insignificância ou pequena monta consoante dispõe o artigo 103 da citada lei orgânica é o parecer senhores eu vou direto ao voto nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 9 3 pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas apreciação de contas da câmara municipal de feijó referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014 e responsabilidade dos senhores Pedro Rodrigues Cavalcante Neto e Cláudio Eugênio Silva de Oliveira valendo como ressalvas falhas formais nos pagamentos de subsídios dos vereadores e falhas formais também na elaboração dos demonstrativos de licitações conforme exigência do nosso manual e não observância das formalidades legais quanto ao controle interno da câmara municipal de feijó e logo após pelo arquivamento dos autos é o voto senhor conselheiro em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Antônio Jorge Malheira acompanho o voto vossa excelência e realmente a diferença acabou ficando de 451 reais talvez até diferente de um para o outro de pequena monta na íntegra com vossa excelência conselheira do Cineia com vossa excelência conselheira Analu Gouveia com vossa excelência senhor presidente na unanimidade nos termos do voto da relatoria nossa passamos para o processo 21.872 trata-se da prestação de contas do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade do senhor Francisco Evandro Rosas da Costa secretário municipal de direitos humanos e políticas afirmativas na ocasião relatório de análise técnica as folhas 21 ou folhas 11 a 22 atestou a regularidade da matéria a pedido da DAFO os autos retornaram para complementar a instrução relatório e o relatório complementar as folhas 46 a 52 também atestou regularidade não houve citação e o parecer ministerial folha 27 e 57 é um relatório senhores a análise o nome relator obrigado procurador a análise atestou a conformidade das peças e atos analisados desta matéria após o pronunciamento de folha 27 a segunda de GCE solicitou o feito para complementações devido ao acesso a informação sobre o repasse de recursos associação de deficientes visuais do Acre referido convênio a exceção da falta de documento referente a 20 mil transferido ao conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente que deve ser avaliado ao final do ajuste que ocorrerá este ano foi tido como regular dessa maneira reiteramos a manifestação anterior no sentido do reconhecimento da regularidade da matéria com base no item 1º do artigo 51 da lei complementar 38 ao parecer o entendimento da área técnica considerando regular a prestação de contas do fundo municipal dos direitos da criança e adolescente referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 responsabilidade de São Francisco Evandro Rosas da Costa secretário municipal de direitos humanos e políticas afirmativas da prefeitura municipal de Rio Branco e logo em seguida pelo arquivamento dos presentes altos é o voto senhores conselheiros e conselheiras em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheira do Cineia com a palavra conselheira conselheira Nalu Gouveia acompanho o voto senhor presidente na unanimidade nos termos dos votos da nossa relatoria passamos para o processo 19.398 com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia obrigado senhor presidente senhor procurador doutor Mário senhora conselheira senhores conselheiros o presente processo foi registrado e autuado em cumprimento ao despacho da presidência da corte tendo em vista a comunicação interna número 335 de 2014 subscrita pela diretora da DAF na qual apresenta o levantamento efetuado pela segunda IGCE sobre o limite da despesa total com pessoal das prefeituras municipais nos exercícios de 2011 e 2014 evidenciando que a maioria das prefeituras encontra-se acima do limite máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal no caso específico a inspeção tratou da verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medida disciplinada na lei de responsabilidade fiscal no âmbito da prefeitura municipal de senador Guilmar após realização de diligência a DAF segundo IGCE emitiu relatório de análise técnica de folha 7489 apurando que o poder executivo municipal durante a gestão do prefeito André Luiz Tavares da Cruz período de 9 de setembro a 7 de novembro de 2013 criou o plano de carreira e remuneração de servidores da secretaria de educação da prefeitura municipal de senador Guilmar mediante a lei 080 de setembro de 2013 onde foi promovida a criação de cinco cargos mesmo estando a época acima do limite prudencial da despesa com pessoal 59,97 além disso houve pagamento de horas extra entre o período de janeiro de 2013 agosto de 2014 que totalizaram 57.229,33 descobrindo o disposto no inciso 5 do parágrafo único do artigo 22 da lei complementar federal 101 que veda a contratação de hora extra se a despesa total com pessoal exceder o limite prudencial se ainda a ausência da documentação exigida nos incisos e 2 do artigo 16 da lei complementar federal 101 qual estabelece que a criação e expansão oficialmente que acarrete aumento de despesas será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos demais subsequentes e da declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária constatou-se que durante o terceiro quadrimestre de 2012 na gestão do prefeito James Pereira da Silva que compreendeu o período de janeiro de 2012 a 8 de setembro de 2013 e 9 de novembro de 2013 a dezembro de 2014 ocorreu crescimento da despesa ocasionando a extrapolação do limite legal com percentual de 58,39 embora o gestor devesse proceder à redução já no primeiro quadrimestre de 2013 em pelo menos um terço do percentual excedente o que se apurou foi a elevação para 59,24 conforme o demonstrativo gráfico aqui escrito ao concluir sua análise a DAF segundo o IGCE informou que encontrou limitação ao desenvolvimento do seu trabalho em razão da prefeitura municipal não ter inserido sua legislação no sistema de legislação eletrônica e da ausência de dados no sistema de prestação de conta desse tribunal descobrindo a resolução TCE número 83 de 2013 e 87 de 2013 sugerindo assim que a corte determine a origem do cumprimento das resoluções bem como cancelamento de todos os atos destinados à contratação de pessoal por se tratarem de atos nulos conforme preceito o artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal regularmente citados os senhores James Pereira da Silva e André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeitos do município de Senador Iguiomar à época não apresentaram essa cor de conta nenhuma justificativa ou documentos sobre as irregularidades apuradas conforme certidão de folha 98 a 106 da Secretaria das Seções por seu turno o Ministério Público junto a STC manifestou-se as folhas 109 a 114 dos altos em pronunciamento da lavra do procurador doutor João Enziro de Melo Neto esse processo veio-me a 4 de maio do correntiano é o relatório senhor presidente uma palavra o nobre procurador para o seu pronunciamento trata-se de inspeção realizada para verificar a prática de eventuais atos nulos com despesa de pessoal na prefeitura de Senador Guiomar no período compreendido entre 2011 e 2014 a instrução apurou que o Poder Executivo de Senador Guiomar extrapolou o limite máximo permitido para as despesas com pessoal nos exercícios de 2011 e 2012 os quais registraram equivalente 56,31% e 66,58% da receita corrente líquida quando o máximo permitido para a espécie de 54% da base essa verificação já teria já seria possível com essa afirmação afirmar que o gestor desobedeceu as regras atinentes ao controle da despesa total com o pessoal tal como disciplinadas nos artigos 21 e 23 da LRF mesmo tendo esta corte feito os alertas e recomendações tendentes a evitar tal situação nesse sentido vale lembrar que o tribunal realizou visita técnica à origem em 2009 ocasião em que foram constatadas irregularidades relacionadas às despesas com o pessoal dentre as quais a contratação da empresa terceirizada MS Serviços Limitada para o recrutamento de mão de obra foi infringência aos artigos 37 itens segundo e nono da Constituição Federal aliás também é importante frisar que a aludida contratação deu origem à ação civil pública em razão da qual o senhor James Pereira da Silva prefeito foi condenado por improbidade administrativa no âmbito no âmbito desta corte a visita técnica já referenciada deu origem aos acordos 6594 de 2010 e 7861 de 2012 o primeiro determinou que o senhor James Pereira da Silva adotasse as recomendações propostas pela área técnica em 60 dias o segundo o condenou a pagar multa de 714 reais por descumprimento dessa determinação além disso mesmo diante do excesso de despesa com o pessoal o gestor praticou atos proibidos pela legislação e omitiu-se com a lei orçamentária anual e com o plano plurianual além de que compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentais 3. comprovação de que a despesa aumentada não afetaria as metas de resultados fiscais previstas para o exercício na forma do parágrafo segundo do artigo 17 da LRF assim levando-se em consideração que limite máximo permitido para as despesas com o pessoal já tinha sido ultrapassado a prefeitura estava proibida de conceder vantagem aumento reajuste ou adequação de remuneração criar cargo emprego ou função alterar a estrutura de carreira que implicasse em aumento de despesa prover cargo público admitir ou contratar pessoal qualquer título bem como contratar hora extra apesar disso a instrução noticia que tais mandamentos foram descumpridos pois a lei municipal número 80 de 2013 criou nova tabela vencimental e cinco cargos no âmbito da secretaria de educação municipal além disso houve a contratação de horas extras conforme demonstra um quadro colocado aqui pelo colega João Isidro não bastassem essas constatações observa-se ainda que ao apreciar as contas da prefeitura de senador Guilmar relativas a 2011 e 2012 este tribunal verificou excesso de despesas com o pessoal em razão em razão do que determinou a origem sua imediata recondução ao patamar da lei ou seja redução do excedente nos dois quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro mais uma vez a origem omitiu-se de adotar a providência requerida conforme se observa do quadro a seguir foi colocado aqui o quadro pelo colega após a instrução os senhores James Pereira da Silva e André Luiz Tavares da Cruz Maia foram regularmente citados embora não tenham aproveitado a oportunidade ante o exposto está comprovado o descaso que os gestores do município de senador Guilmar tiveram com relação ao cumprimento das normas atinentes a boa e regular a administração dos recursos públicos notadamente quanto a contumácia no descumprimento das normas constitucionais e legais atinentes às despesas com o pessoal mesmo diante da atuação desta corte no sentido de prevenir e remediar os efeitos das irregularidades catalogadas tal como ocorreu por ocasião dos julgamentos dos processos 13, 143 16, 138 14, 814 19, 999 20, 915 17, 302 18, 732 e 20, 217 os quais originaram os acordos 6594 7681 8, 919 9, 2, 90 9, 3, 87 9, 4, 8, 5 9, 5, 9, 2 e 10, 114 ante o exposto opina-se pela nulidade letra A os atos praticados pela prefeitura de senador Guilmar que resultaram em aumento de despesas de pessoal no período apurado sem observância das normas constitucionais e legais de regência da matéria tal como ela encasso neste parecer especial nos decorrentes da lei municipal 80 b pela aplicação de multa aos senhores James Pereira da Silva e André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeitos de senador Guilmar à época dosada a critério de plenário em razão da prática de atos comissivos e omissivos com grave infringência à norma legal com base no item segundo do artigo 89 da lei complementar 38 c pela aplicação de multa aos mesmos gestores em razão das suas omissões em ordenar ou promover na forma e nos prazos da lei a execução de medida para redução do montante da despesa com o pessoal com base no item quarto dos parágrafos primeiro e segundo do artigo quinto da lei 10.028 letra D para notificação do atual gestor da origem para que promovem prazo a ser assinado o saneamento das irregularidades catalogadas no presente feito de tudo cientificando este tribunal notadamente quanto ao desfazimento dos atos nulos pela presente decisão com efeito ex nunc em razão do princípio do enriquecimento sem causa em face do eventual labor efetivamente prestado ao município a recondução da despesa com o pessoal aos limites legais e quanto à adoção das providências determinadas no artigo 21 item primeiro dominado com o artigo 16 itens primeiro e segundo e artigo 17 parágrafo segundo todos da lei complementar federal 101 devendo abster-se da prática de outros atos que importem em aumento de despesas com o pessoal enquanto persistirem as irregularidades em especial as nomeações e contratações letra e pela declaração de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública da nossa jurisdição dos senhores James Pereira da Silva e André Luiz Tavares da Cruz Maia pelo período de cinco anos com base no artigo 91 da lei orgânica da corte e pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar é o parecer é o parecer procurador com a palavra a relatora Nalu Maria Lima Gouveia obrigada senhor presidente vou direto ao voto assim sendo voto reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Baia prefeito municipal de senador Guilmar época que resultaram em aumento de despesa com o pessoal decorrente da lei 080 de 2013 em face do disposto do inciso 1 do artigo 21 da lei complementar federal 101 de 2000 aplicação de multa individualizada aos senhores James Pereira da Silva e André Luiz Tavares da Cruz Maia com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 no valor de 14.280 a ser recolhida em favor do tesouro do estado do acro no prazo de 30 dias em face da prática de atos que resultaram em aumento da despesa com o pessoal no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 quando a referida despeja já se encontrava acima do limite prudencial conforme apurado pela DAF segundo notificação notificação 13.387 conforme apontado pela segunda EGCE em razão do atual prefeito senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia está inserindo a legislação do município de senador Guilmar no sistema elege e os dados doentes no sistema de prestação de contas encaminhamento do apurado ao ministério público estadual e a câmara municipal de senador Guilmar para as providências que entender pertinente após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos atos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Augusto eu acompanho o voto e quero dizer que o André Maia é o atual prefeito qualquer sanção que se tomasse anteriormente não teria feito na atual legislatura eu acompanho ela conselheiro Antônio Jorge Malheiro senhora nessa mesma linha e o prazo de ajuste dele termina dia 31 de agosto então acabou caindo no colo eu acompanho o voto da nombra relatora também acompanho o voto da relatora só é uma dúvida nesses processos em que nós temos analisado a multa efetivamente é essa todo encaminhamento é esse minha dúvida é só com relação ao encaminhamento ao ministério público se nós temos feito isso nos outros processos de natureza semelhante eu encaminhei na verdade eu creio que não temos feito isso eu não me lembro mas esse aqui eu encaminhei porque foi feita uma lei um plano de carreira e salário completamente teve esse acréscimo então na íntegra com a conselheira relatora inclusive a câmara na unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 23.412 obrigada obrigado senhor senhor presidente trato os autos de embargo de declaração oposto pelo senhor Fernando Moraes de Souza com fundamento no artigo 69 da lei complementar estadual número 38 no intuito de sanar apontada contradição no acordo 9.621 2016 nosso plenário TCE de 25 de agosto de 2016 proferido nos autos da consulta visando a orientação do TCE Acre sob a possibilidade de nomeação de servidores mesmo tendo o poder executivo estadual ultrapassado o limite prudencial de gasto com o pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal defensoria pública os autos estão aqui o plenário decidiu por unanimidade o que seja esse processo ele já foi bem instruído bem discutido aqui todos nós conselheiros ministério público de conta sabemos bem ele está bem instruído também pela nossa nosso gabinete deixo de ler aqui ele foi encaminhado a diretoria de auditoria financeira e orçamentária a primeira inspetoria geral de controle interno se manifestou as folhas 21 e 29 pelo provimento dos embargos de declaração na forma regimental o processo foi de redistribuir dessa relatoria veio redistribuição no dia 24 de março por fim o ministério público judece tribunal manifestou-se as folhas 34 35 dos autos em pronunciamento da nossa da lava do nosso procurador chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre relator ou nobre procurador refere-se a embargos tempestivos de declaração da lava do senhor Fernando Moraes de Souza defensor público geral do estado em face do acordo 9661 de 2016 do plenário da corte o qual respondendo consulta da origem afirmou o seguinte aspas vistos relatados e discutidos os autos do processo acima identificado acordam os membros do tribunal de contas por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator pelo conhecimento da consulta por ter sido formulada por autoridade competente para no mérito responder ao órgão consulente nesses termos número 1 o atual sistema normativo pátrio e em se tratando de despesas de pessoal a defensoria pública está vinculada ao poder executivo quanto aos limites e vedações impostas a este pela LRF número 2 até que sobrevenha a lei posterior dispondo sobre a matéria o poder executivo poderá estabelecer na lei de diretrizes orçamentares um percentual destinado a defensoria pública para despesas de pessoal considerando para tanto a média das despesas com o pessoal desse órgão em percentual da receita corrente líquida verificada nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação da referida lei hipótese em que o órgão responsável pela aplicação da metodologia deverá estar atento ao percentual encontrado pois qualquer que seja o índice este deverá obrigatoriamente ser subtraído do percentual de 49% destinado ao executivo previsto na letra C do inciso segundo do artigo 20 da LRF após as formalidades sejam os autos arquivados e tal a medida tem amparo no artigo 69 da lei complementar 38 e suspende os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição de recursos de reconsideração e pedido de revisão ao arrepio do constante no regimento interno local que proíbe o recurso de revisão em matéria de consulta mas o concebemos por força da ampla defesa e do contraditório no mérito sustento recorrente que o julgado gera dúvida e ostenta omissão e contradição por não ter se limitado a responder a questão feita a rigor devem vestar as consultas sobre dúvida na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de competência da corte cuja resposta terá efeito normativo em sede de pré-julgamento de tese mas não do caso ou fato concreto desse modo o tribunal não está destrito a indagação recebida no entanto vislumbramos a contradição no aresto suscitada pelo embargante pois não se concebe a vinculação da defensoria pública ao poder executivo quanto aos limites e vedações da LRF e a subtração do percentual máximo deste com a despesa de pessoal segundo a fórmula constante do aresto da parte conferida ao executivo como se o tribunal pudesse legitimamente alterar a lei nessas condições sugerimos o conhecimento destes embargos com vistas à remoção da contradição mencionada e no mérito a sua acolhida com atribuição de efeito modificativo ou infringente da decisão questionada para que valha o reconhecimento da independência e autonomia da origem em matéria de gastos e sua insubmissão às restrições do artigo 22 da lei complementar federal 101 que são dirigidas ao poder executivo do estado sob pena de ingerência e comprometimento de sua efetividade a não ser sua sugestão aos ditamentos dos incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 169 da constituição e artigos 16 e 17 ambos da citada lei de responsabilidade fiscal que se referem à matéria orçamentária é o parecido obrigado nobre procurador com a palavra conselheira Ana Lu Maria obrigado senhor presidente vou direto ao voto trato os autos de embargo de declaração oposto pelo senhor Fernando Moraes de Souza no intuito de sanar apontado a contradição no acordo 9.661 de 2016 do plenário TCE de 25 de agosto de 2016 proferido nos autos da consulta visando a orientação do TCE Acre sobre a possibilidade de nomeação de servidores mesmo tendo poder executivo estadual ultrapassado o limite prudencial de gasto com o pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal defensoria pública estadual nos referidos autos observou que não há contradição ou obscuridade acessa nada no acordo recorrido uma vez que essa corte seguiu o entendimento previsto na lei de responsabilidade fiscal ou seja a defensoria pública do estado do Acre está vinculada ao limite de despesa com o pessoal estabelecido para o poder executivo 49% que precisa ser considerado na repartição do limite global definido para o estado assim antes exposto voto pelo conhecimento dos embargos de declaração oposto pelo senhor Fernando Moraes de Souza no mérito pelo seu desprovimento após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto eu vou pôr o voto conselheiro Antônio Jorge Maliga excelência em respeito ao posicionamento da DAFO e do doutor Parquet eu vou tecer alguns comentários algumas justificativas do meu voto que acompanhando na íntegra a nobre relatora até para mostrar que não há nenhuma incoerência naquele voto e ele está correto havia um interesse da defensoria naquela consulta ele não está muito claro mas havia e vou tentar fazer uma cadeia para nós entendermos isso vejamos o seguinte o artigo 19 da lei de responsabilidade fiscal ele não deixa dúvida de que o total da despesa de pessoal no estado independente de órgão autônomo poder é 60% nós não temos dúvida disso porque no artigo 19 diz assim para os fins do disposto no capo do artigo 69 da constituição a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados união 50% estados 60% então em alguma caixinha eu tenho que colocar a defensoria no artigo 20 a lei de responsabilidade fiscal diz assim olha na esfera estadual é 3% para o legislativo e aí está o tribunal de contas e não diz quanto é para o tribunal de contas mas diz que o tribunal de contas está na caixinha do legislativo para o judiciário 6% e eu entendo que na caixinha do legislativo não está a defensoria pública e na caixinha do judiciário também não está porque se a gente tentar levar para lá o judiciário não vai querer botar nos 6% a caixinha da defensoria aí tem 2% para o ministério público nesta caixinha também não vão querer colocar a defensoria pública só sobra uma caixinha os 49% do executivo então quando nós dizemos que está nos 49% nós não estamos tirando nada de ninguém olha tudo bem divida do jeito que você quiser mas sua caixinha é aquela e quando o tribunal de contas tem um percentual independente eu não tiro dele a autonomia mas eu o obrigo a dividir a caixinha de 3% com o legislativo foi feito assim foi definido foi calculado acontece que na hora da separação a prole tem que ir juntos os dois vão ter que cuidar da prole e por azar da defensoria pública está fazendo uma divisão quando o percentual está acima de 49% porque se o estado estivesse com apenas 40% a defensoria pública dizia assim eu também quero uma margenzinha nesse extra que está aí tem sobrando 9% eu quero um pedaço e quando está em 51% eu não pago a conta a prole é só do lado do executivo eu não pago conta muito bem mas havia uma outra intenção houve um acerto político de que a defensoria pública teria aumento e era aqui que era o problema quando a defensoria pública veio ao tribunal o tribunal corretamente disse assim porque ao invés de fazer uma consulta nestes termos vocês não consultam qual é o percentual que vos cabe só que como somatório ultrapassava 49% ficaram temerários de ser claros na sua pergunta e por isso e ó nós não estamos falando com um prefeito mal treinado com pouca instrução que assuma uma despesa de 40 milhões de reais nós estamos falando com o pessoal de nível superior talhado já nesta área e que portanto não tem dificuldade em entender isso e o acordo não diminui os 49% não nós queremos os 49% então é isso vocês dividam isso e aí a pergunta começa assim se tiver dotação orçamentária e saldo financeiro a figura possível no ponto de vista fiscal a defensoria pública do estado e reajustar ou adequar subsídio bem como nomear servidores efetivos mesmo que a despeito do poder executivo ou seja primeiro eles só querem falar na dotação orçamentária e financeira não é problema é isso que não tem a nossa sombra no tribunal nosso problema nunca será financeiro mas eu posso ter financeiro e ter dotação orçamentária e não poder dar aumento porque o limite não é esse o limite é um impedimento legal que vem do artigo 69 da Constituição Federal que diz que eu tenho limites para despesa de pessoal e aqui eu pergunto só afinal e provavelmente em caixa menor mas não foi assim mesmo a despeito do poder executivo estadual haver ultrapassado o limite percentual de gastos com o pessoal previsto na LRF atentando-se que o percentual de 49% dos gastos com o pessoal do poder executivo é fixado no artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal e por isso só pode ser diminuído quando houver alteração na citada lei aqui eu faço uma mistura não eles estão lá dentro naquela caixa dos 49% e qual é a conta e eu tenho certeza que a DAFO já sabe ou seja eu tenho certeza que nós somos um tribunal sui generis julgamos mas também controlamos e isso nos dá a responsabilidade de ficar atentos a estas outras situações nós não temos só que dizer sim não não nós somos também um órgão controlador nós temos que ficar atentos a esse lance eu brinco e digo nossa figura é figura de pai que fica de longe quando está tudo bem a gente não mexe torce para dar certo mas tem que ficar atento porque quando der errado nós temos que correr lá e vejam nós tivemos a mesma dúvida quando saiu a lei de responsabilidade fiscal e não ficou claro qual era o percentual do tribunal de contas e qual era o percentual da assembleia nós usamos um procedimento e qual foi o procedimento o que está escrito na lei lá diz assim parágrafo primeiro artigo 20 nos poderes legislativo e judiciário de cada esfera os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal em percentual da receita corrente líquida verificada nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei e assim foi feito me lembro em 2000 que nós pegamos as folhas dos últimos três anos pegamos as folhas dos últimos três anos da assembleia fizemos um rateio do percentual e foi assim que ficou definido não está na lei na lei é 3% na caixinha do legislativo e foi assim que ficou definido 1% para o tribunal de contas 2% para a assembleia mas alguém pode desavisadamente dizer assim mas aqui não está o poder executivo só está o poder legislativo e o poder justiciário ora se eu não fizer isso por analogia pior ainda para a defensoria e o que a defensoria quer ela quer que nós mantenhamos os 49% do executivo porque quando o executivo perceber que tem que tirar do dele para a defensoria também não vai querer e vai querer que a gente faça o reto cálculo dentro da proporcionalidade onde todos pagam a conta e os filhos também levam eu tenho que levar a prole azar da defensoria a separação numa época ruim porque se ela tivesse separado quando o percentual estivesse em 40% e ali tinha 9% ela ia dizer assim eu também quero uma fatia da sobra mas quando ela se separa e está devendo ela não quer levar a prole não e eu tenho certeza que a Dafne já fez esse cálculo com certeza absoluta dos últimos 3 anos e hoje se nós perguntarmos ela já sabe e provavelmente o percentual quando nós somarmos o de um com o outro vai dar mais de 49% mas na realidade é que nós não podemos colocar um pano por cima havia o interesse de que segurasse a nossa decisão para que o executivo sancionasse a lei do aumento então esse embargo é protelatório porque eles não tinham nenhuma dúvida com relação ao cálculo só que se a decisão tivesse sido publicada quando nós aqui respondemos a consulta provavelmente o executivo não tivesse sancionado a lei então nessa linha e entendendo que está correto o tribunal que a defensoria pública tem que caber na caixinha de 49% a não ser que numa lei onde o executivo de forma pródiga amistosa e parcerosa escreva exatamente que eu tiro dos meus 49% 2% e dou para a defensoria e eu acho que não vai ocorrer porque eles estão com dificuldade então não é porque eu tenho orçamento ou porque tem disponibilidade financeira que eu posso fazer uma despesa com o pessoal porque eu estou também tendo que cumprir um limite dentro do percentual e eu não tenho dúvida que a caixinha da defensoria pública é os 49% do executivo então nessa linha eu queria acompanhar o voto e como eu disse com o divido de respeito até por ser divergente do entendimento da DAF do parquê e por isso o meu respeito e respeitosamente fiz aqui a minha justificativa do voto eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora é com o voto senhora conselheira do siné com a relatora senhor presidente não dano nos termos do voto da conselheira relatora encerrada a votação não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra do nobre procurador excelência eu gostaria de comentar essa última decisão aí e vou justificar porque se posso recorrer eu posso comentar se é assim se está adequada a decisão da corte e é a segunda vez que se manifesta nesse sentido então que o relator das contas da defensoria cuide do do concurso que lá está sendo processado quer dizer bem ao repio dessa decisão está se processando atualmente um concurso público de crescimento de despesas e envolvendo uma carreira de estado então é nesse sentido que eu aciono o relator da matéria e no mais só um bom dia a todos muito obrigado aciona uma cautelada aciona para tomar providências alinhadas com essa decisão recurso é a tendência a tendência dos estados é virarem meros pagadores de folha de pagamento previdenciário de aposentados não tem mais política de desenvolvimento nos estados com a palavra o conselheiro José Augusto um bom fim de semana a todos excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro nessa linha mas também queria concordar com nosso procurador-chefe e acho que tem que ser aberto um processo como a gente abre com a prefeitura temos que abrir com relação a defensoria inclusive porque eu tenho certeza que nós já conhecemos qual é o percentual que eles têm e se estão dentro ou não dos 95% impossível nós não termos e portanto extremamente pertinente a colocação do novo procurador-chefe queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicação da mesma forma senhor presidente cumprimentar todos com bom dia aqueles que nos ouvem pela rádio concordando também com o ministério público de contas conselheira Nalu Gouveia senhor presidente eu penso que se tem um órgão o órgão mais bonito a instituição mais bonita no estado eu sou a pessoa que compartilho da ideia de que é a defensoria a defensoria ela representa aquele que não tem aquele que não tem voz aquele que não tem dinheiro não tem aonde recorrer a defensoria nos estados de esquerda se sonhou ser a instituição mais forte o que não ocorreu infelizmente há muitas filas ainda há muita dificuldade para se conseguir a a representação da defensoria a ajuda da defensoria infelizmente se fica muito na questão de de paternidade essa parte mais assim mas a questão de vagas para para a creche essas outras situações ainda é muito pouco usada até porque é difícil são poucos defensores mas não é essa a a forma que nós vamos conseguir resolver essa situação da da defensoria é a defensoria ela a nível nacional infelizmente para você ver como os parlamentares eles sempre tem dificuldade de empoderar instituições que representem o povo não ficou definido o percentual da defensoria ficou do ministério público estadual ficou do legislativo entre e entre a gente ficou do judiciário mas as defensorias não tiveram esse peso porque representa o pobre porque representa aquele que não tem então mas infelizmente não é por essa situação que a gente vai resolver não é assim não vamos conseguir resolver nessa situação me preocupa por causa que aí o limite do estado entra aí o limite do estado estoura e aí o tribunal de contas ele tem que estar muito atento em fazer aquelas situações de alerta que a gente inclusive já vem fazendo que é não concurso agora mesmo eu sei que tem um anúncio de um concurso para a defensoria então concurso várias situações que a gente vai ter que estar atento então a gente fica preocupado se preocupa muito mas não temos como resolver por aqui não há como resolver por aqui pelo tribunal de contas a não ser essa situação constitucional que a gente faz de alertar de mostrar essa situação então só queria colocar isso e cumprimentar a todos e a todas é da mesma forma cumprimentar a todos e encerrada a votação e comunicações convocamos outra sessão para dia e hora regimental